Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, um grito me ensinando tanto, do mundo esses passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias, essas rugas marcadas, pelo tempo lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas, ao vento sua voz macia, me acalma e me diz muito mais, do que eu digo, me caam do fundo, na alma meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive, presente nas experiências, contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida seu sorriso franco, Me anima, seu conselho certo, me ensina, beijo suas mãos, e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já te falei de tudo, mas tudo isso é pouco, diante do que sinto. Olhando teus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos, e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando teus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos, e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando teus cabelo, meu certo, героzo, meu igualzinho. beijo suas mãos, e digo, meu velho, meu casinho, eu sou deepest, coque naihi, e digo, meu meu quelquão, me saís lá, e como eu disse cabelo, meu último padre, mas eu souyan teus cabelo o dia para deservation. Obrigado.